Fala galera, beleza? E aí? Vamos dar uma olhada nessa coisa maravilhosa. Olha que pinball legal, pessoal. Star Wars completão. Olha aí. Todo back glass, né? Lindão. Olha aí, ó. Uma lateral. Aqui tá o controle da TV aqui em cima. Olha só, pessoal. Que legal, olha. Toda a lateral aqui, né? E aí agora a gente vem pra parte frontal. A outra lateral. Pessoal, olha que legal, cara. Em detalhes aí pra vocês, né? Olha só. Muito massa, né? Aqui o C3PO. C3PO. Muito massa, né, pessoal? Muito legal. E aí, pessoal? Quem gosta de Star Wars, levanta a mão. Nem se fala, né, galera? Star Wars é top demais, cara. Olha só que legal, galera. Agora é o seguinte, né? Pra gente gravar aqui, deixa eu vir aqui. E aí, tem um Atari aqui também pra gravar, né? Essa máquina já vai embalar. Aqui já tem já os... Os preparativos. Vamos... Vamos diminuir aqui as luzes, né? Pra gente poder mostrar um ponto do jogo. Fica melhor na câmera, né? A câmera consegue captar melhor. Olha só que legal, pessoal. Jogar a bolinha. Muito massa, né, galera? Muito louco, né? Olha a música, cara. Você é louco, mano. Olha aí. Olha aí. Muito legal, né, pessoal? Death Star Assault. Pô, cara. Pra mim, é uma das mesas... Melhor... Pra mim, é a melhor mesa de Star Wars. Né? É a Death Star. É essa aqui. Muito massa, galera. Muito massa mesmo. Olha só. Você joga a bola, a espada aqui, ó. Na hora vai clarear, quer ver, ó. Ó. Ó lá. Ficou vermelha, viu? Ó lá. Muito massa, cara. Muito legal, cara. Muito massa. Muito massa. É, pessoal. Muita, pessoal. Pra mim, é, pessoal. A máquina desce em casa. O cara quer mais o quê, cara? Eu jogando o dia inteiro. Muito legal, né? Muito massa, cara. Vamos jogar mais um pouquinho? Vamos lá. Pessoal, aqui eu estou com uma mão só Então eu só consigo mover uma paleta Muito legal Muito massa, cara, você é louco aí, entre com as suas iniciais Muito legal, cara Muito massa E aqui ele já volta, né, para o menu Muito massa, cara Olha que legal Legal demais, né, pessoal Imagina só, cara, chegar uma máquina dessa E você fala assim, nossa, Deus do céu, é hoje Muito massa, né E aí E aí E aí E aí E aí Muito legal, né, galera Vamos lá Vamos acelerar a luz de novo Vamos passar aqui na Atari de novo Aqui, pessoal, ó Essa máquina aqui, eu vou fazer vídeo para vocês, tá Antes de embalar Então, vamos ver se eu faço hoje ainda Pronto Pronto Essa aqui vai embora Acho que amanhã, né, eu já fiz vídeo dela Maravilhosa Já soltou o controle aqui, ó O controle vai dentro dela, tá vendo, ó Embaladinho lá dentro Quando chega no cliente, o cliente vai e encaixa ela aqui Né, ela entra aqui na lateral E encaixa direitinho para ir embora Mas tá aí, pessoal Máquina Maravilhosa Muito legal mesmo, né, cara O legal é que a máquina está ligada Mas ela está sem crédito, né E aí ela fica na demonstração dela aqui, né O tempo todo Muito massa, né, galera Fala, senhor Muito massa Quanto mais olha, mais detalhe tem para olhar Você vê que tudo pisca, cara Olha só E a puta piscando Olha só Você vê um detalhe em azul em volta ali, ó Muito massa, cara Muito legal ver Muito massa Muito legal Bom, pessoal Eu tô aqui arrepiado Eu fico olhando isso aqui Realmente Star Wars mexe comigo É muito bom, cara Muito bom, muito bom Pessoal, então vamos lá Vamos terminar o vídeo por aqui Espero que todo mundo tenha gostado Muita gente pede vídeo, né, de pinball Agora essa semana pra frente Acho que a gente vai... O quê? Vai ter o quê? Quatro... Quatro, cinco Acho que uns cinco pinballs agora Pra até no máximo 15 dias aí, né Pra frente Então tem bastante pinball pra montar Eu vou tentar filmar aqui Gravar todos eles pra vocês Antes de mandar Tá bom? Mas ficou bonito danado, hein Fala sério, hein Todo pretão, pessoal Pintura automotiva Bem legal os pés também, ó Tá vendo? Olha como reflete, olha Né? Todo pretão Bonitão Fita T também, ó Toda parte onde tem fita, ó Tudo preto, tá vendo? Ficou bem bacana Bem legal mesmo Somzão, né? Somzão gritando aqui Porque tem que ser, né? Eu tô até falando mais alto aqui Eu sei que a câmera capta bem meu áudio Né? Minha voz Mas eu tô tendo que falar mais alto aqui Pra tentar Sobressair Mas ficou bem legal Pessoal, então Forte abraço Eu espero que todos tenham gostado Deixa o joinha, o like, né? Aquele like bem bonitinho Aquele joinha bem redondinho E mostra pro seu amigo Fala pra ele Cara, dá uma olhada Que esses malucos aqui fazem Olha o que que os caras Que os caras arrumam, né? Muito massa, galera Bem legal Então é isso, pessoal Forte abraço pra todos Valeu Bonito, hein? Relax Valeu 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 Valeu